Todos os dias eu abro os olhos, ela está na minha frente Várias formas e tamanho, essa deusa onipresente Na minha vida, o dia inteiro, do começo até o fim Ai de mim, sem você, sem você Ai de mim, vida longa, a ciência, que ainda está na adolescência Um dos seus maiores feitos, derrubar o preconceito Buscando a verdade, quebrando os tabus Promovendo a vida, dissipa as trevas com sua luz Minha fé na ciência é lógica Com sua influência histórica Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Para a sobrevivência ecológica Minha fé na ciência é lógica Todos os dias eu abro os olhos, ela está na minha frente Várias formas e tamanho, essa deusa onipresente Na minha vida, o dia inteiro, do começo até o fim Ai de mim, ai de mim, sem você, sem você Ai de mim Vida longa, a ciência, que ainda está na adolescência Um dos seus maiores feitos, derrubar o preconceito Buscando a verdade, quebrando os tabus Promovendo a vida, dissipa as trevas com sua luz Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Com sua influência histórica Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Para a sobrevivência ecológica Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Com sua influência histórica Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Para a sobrevivência ecológica Minha fé da ciência é lógica É lógica